Música Olá meus amigos do canal New Street Games Hoje mais uma vez vamos viajar juntos através das experiências que existem no mundo dos videogames A história de hoje fala sobre a amizade, sobre o amor E termina com uma nova vida chegando com muita doçura e uma grande surpresa no final do vídeo Vamos lá? Bom, eu vou contar a história para vocês enquanto a gente abre essa caixinha aqui, beleza? Algum tempo atrás quando eu comecei a participar dos grupos de WhatsApp a respeito de colecionismo de videogames Eu conheci o Arthur E a gente se tornou grandes amigos A ponto de um ajudar o outro a conseguir itens E sempre que apareceu alguma coisa legal a gente mandava mensagem um para o outro Falava, olha só o preço está bom, você não quer pegar? Você não estava procurando esse item? E aconteceu de eu conseguir um certo Playstation E o Arthur ficou duido para pegar também E falou, rapaz, como eu queria E por duas vezes a gente tentou conseguir o videogame para ele E sempre dava com os burros na água A gente não conseguia de jeito nenhum o videogame para ele Aí pouco tempo depois A esposa dele ficou grávida E ele ficou querendo ainda mais esse game Eu fiquei até triste Porque eu tinha vontade de passar para ele Mas ao mesmo tempo Como eu também tenho uma filhinha Eu falei assim Ah, mas vamos achar um para você Vai dar certo E ele sempre me partilhando comigo As experiências de ser pai E o processo da gravidez e tudo mais E ele continuava ali na luta Tentando conseguir o videogame Até que um belo dia Ele me mandou mensagem E falou, cara, nasceu a minha filha Eu fiquei tão contente Tão contente mesmo E ele falou assim Ela é linda É uma menina Perfeita Maravilhosa E eu queria pedir um favor para você Eu queria que você me mandasse O teu game Para mim fazer umas fotos Com a neném Aquelas fotos de newborn Que faz hoje em dia E eu mandei para ele Coloquei no correio Aqui, ó O controlinho, ó Olha que coisa mais linda Tem tudo a ver com a menininha, né Controle Pink E ele pediu para mim Falou assim Cara, não tem como você mandar para mim Porque eu queria fazer umas fotos Com a neném Eu falei, claro E peguei e mandei para ele O videogame Foi bem bacana Porque Eu fiquei feliz de poder fazer parte Nem que seja com um videogame Desse aqui Fazer parte da história Da pequena Aline Que estava nascendo Chegando ao mundo Olha que gracinha Qualquer pai queria Dar um videogame desse para a filha E o Arthur é doido por videogame Então eu peguei e mandei o game para o Arthur E ele fez as fotos Foi bem bacana Poder participar desse momento Da vida do Arthur Da esposa Essas fotos, né Acompanhando toda a trajetória O pai e a mãe Naquela emoção Esperando a chegada dela E de repente Está ali Nasce a pequena Aline Chegou a grande hora De colocar ela junto Com os videogames E fazer as tão esperadas fotos Lindo Ver essa pequenininha Ali junto com as coisas Que a gente ama tanto Com esses videogames Que tem tantas histórias Tanta felicidade por trás deles Tantas experiências boas De amizade De amor Quantos amigos se conheceram Através desses games E a pequena Aline ali No meio Desse mundo Que a gente gosta tanto Realmente Muito bonito E muito gratificante Eu queria mandar um abraço Para você Meu amigo Arthur E te agradecer Por fazer parte da minha vida Por estar seguindo junto comigo Esse caminho Durante tanto tempo Porque a gente gosta Das mesmas coisas E partilha De uma amizade verdadeira E agora chegou a hora Da surpresa Que eu queria falar Para vocês Acredite se quiser Logo depois Que ficaram prontas As fotos O Arthur conseguiu Finalmente O seu Playstation Cor de rosa E a pequenina Aline Não vai ficar sem O videogame dela Mais uma história Mais uma história Que termina Com um final Feliz Um grande abraço Para todos vocês Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Back home